Ponto. Mata a Briggy, vai, ponto. Eu vou dar a senhora, eu vou dar a senhora. Mata a Briggy, Briggy, Briggy. Vai danacal em quem cês tão focando. Ah não, ele ganha só Blitz em nano, velho. Ah, mano. Ah, eu morri também. Eu tenho outra ult já, daqui a pouco. Eu vou tentar clonar o Reaper, velho. Eu acho que a gente ganha só clonar o Reaper. Ó a Briggy. Sim. O Reaper é melhor, só que cê tem que tomar cuidado pra não morrer. Era melhor do guardar nano pra quando cê se transformar ele dava nano. Não, aí cê não morri. Cuidado aí na frente. Ajuda, ajuda, ajuda. Eu vou trocar isso aqui, velho. Não dá pra pegar que tem um macaco falando em mim pra isso. Faz briga. Tá, não vou gastar não. Volta aí. Podem... avisa quando cê for derivar de bola que aí eu clone os cara. Tô indo. Cadê o Reaper? Tá na merca, mas instalou, mas instalou. Eu tô... Tô sem visão do Reaper. Ah, eu clonei a Tracer. Tá, tá bom. Tracer é bom, Tracer é bom. Dá pra você nessa Briggy se pegar. Têm que matar a Briggy. Tem que matar a Merca, velho. Tem que matar a Merca, velho. Tem que matar a Briggy, velho. Tem que matar a Briggy, velho. Tá bom. Tá bom. Ele vai estar. Não sai, ponto. Tem a Mazar aqui no meio da gente Mano, eu tô segurando todas as chicas Ah, merci, 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 merci Mano, a Tracer tava tão louca que eu matei ela no hit da bombinha, tipo a bombinha revolna, meu amor Eco, não, eco É full boop? Full boop, mas sem mercy, sem mercy, fara sem mercy A gente não precisa disso Tá, eu vou tentar, mas você tem isso O que que tem mais que dá boop? Eu posso fazer Doom, mano, Doom, dá boop? Gente, isso aqui dá muito XP, desloubido Faz sentido Eu vou fazer Doom, então, mano Junkrat e boop, Junkrat e boop Mas faz Phara, faz Phara, onde você... Então eu faço Phara, mano Mano, o que que a gente tá fazendo, velho? Trollando no Amistadus Aí a gente troca depois qualquer coisa Aí depois a gente manda... É muito sacanagem com os caras, velho, muito sacanagem Sacanagem não, os caras tão com o cara que nem é do time deles, velho Dois caras que nem são do time deles O André é lá e que é bosta, também não é As vezes eles tão fazendo teste pra entrar na Nekids Não, o Auron deve tá, tipo, pra treinar de Mercy Pra ver pro Altreal assistir Pode ir É, então Matei God Ativa, 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 ativa Mata Eco, mata Eco, mata Eco Ó o Guida no modo direto Tão, viado Tem Macri agora, né? Tem Macri agora, né? Eco tá novo, velho Direto, hein? Nem foi com a ajuda do Rog Tem um Isso e um atrás Tem uma Mercy atrás, não O Isso tá sem empurro, velho Belo Delfine e Solanda Eles vão vir com tudo agora Eles vão vir com tudo Tem Faro agora, tem Faro agora Eu tiro o X1 com a Faro Agora eles tem duas Faro, velho Eu vou cair, bom Eu me matei Que é? Aqui eu conto pra Faro Eu me matei 100% Velho, aqui eu conto pra Faro, mano Boa, Beli da Alquina Deixa eu perder a fight, eu dei reset Eu também dei, também dei Só que no começo Eu tô chegando aí Mano, se a gente ganhar esse primeiro ponto aqui A gente tem que gravar e guardar pra posteridade Bopei o Luz, tadinho Não, não tem geme É só o Auron, ó, geme E aí fazer isso na rank de ninguém quer, né? Eu preciso de ajuda, velho Eu vou morrer Eles fizeram o golpe certo agora Pra te cansarem de fazer daí Cuidado aí na frente, Lúcio Me deixa, me dá vida aí, Lúcio Mas eu morri na série, velho Todo mundo pegou o mono e eles estão conseguindo Cuidado aí, Lúcio Eu preciso de vida, eu preciso de vida Peguei Eu ainda vou morrer, mano Muito dano Pelo menos a Zara segurou o seu negócio Mano, se empurrar os caras da carne Quase Não vai dar Ah, foi quase Não, não dá pra segurar Vai, 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 vai Dá pra segurar Sempre dá Cuidado Moço, tadinho de mim, velho Eu vou ter que tirar fora, mano Que agora eu não vou me jogar Galera, segura eles aí na ponte Tenta se contestar a carga Pra eu empurrar todo mundo Caralho, você além de gorda É inútil, cara Caramba, mano Pô, como é que eu faço o parkour de redone aqui Eu matei É, mano Preciso de ajuda Boa, boa Avança, avança Eu errei, mano Mas foi muito lindo isso Foi maluco O maluco pareceu que tava nadando, velho Foi nadar, velho A gente quis jogar assim nos jogos mesmo, mano Porque a gente só ganha assim Eu preciso de ajuda Tem uma Tracer em mim, mano Eu vou morrer Eu não sei fazer Ah, morri Morri também Volta aí, volta aí todo mundo Mano, assim, tirando o fato que a gente foi com 5 minutos no último ponto Tá tudo bem Espera, espera, espera Vou pisar, vou pisar Pisa, pisa, pisa Cadê a Ashe? A Ashe tá na escada Consegui de matar a Lua Eu tô com a boba presa em mim Eu tava parado, mano Peguei, peguei Peguei Ah, você já tem me curado, né Em vez de matar Eu te curei pra caramba Só que depois eu fui matar, né Atrás, atrás Se anúncio, atrás A Zara morreu no meu ult Dá pra segurar Bug O que é isso? Clicking off? É, mano Joga a ponta Eu preciso de vida Eu preciso de vida, Lúcio Põe na cor Faz a Tracer da RK Precisa de vida Urgente Vida na carga É, eu tô morto A Tracer deu o bagulho e matou todo mundo Beleza Não adiantou nada Não adiantou nada, meu, o TG do Vintes Os caras Vocês podiam não ter morrido 3, né É, porque a gente tava no grave, cara Eu sei Não sei que se estavam no grave Mano Tem uma Zara aqui dentro Ah, se fudeu Cuidando aí Oh, se liga Olha o que eu aprendi Nesse jogo agora Vamos ver se consigo fazer Calma, eu vou pegar o pack Já, já tem onde Ficou daí E aí, caralho Morreu dois Matei o Lúcio, velho Mas vocês viram o meu pulo ali É, só forma a ult aí Quem não tem Enel, vem ponto Vem cargar É uma ult Ah, ele te viu Streamsnipe, certeza Calma, calma, calma Não avança Não avança A gente tem, tá A gente tem 4 ult 5 ult, 5 ult E eu farmo E eu farmo Só que eles devem ter ult da Zara, mano Sim, eles tem grave Com certeza Relaxa Tá todo mundo aqui? É só dar pique na Zara Se alguém conseguir dar pique na Zara Senão também o iPod O iPod reflete o grave, velho O iPod é bom, mano Ele reflete Não, não era pra ter ultado já, Victor Esperava o grave, velho Eles fizeram a Zara Matei Ah, mano O cara só gruda bomb em mim, mano Mata o Sigma Quem pegou o Oren Kill? Foi 60, o Prata Caramba, eu tô com 46, velho E é o Bronze ou não? É o Bronze E o Dano, o Dano eu dei 22.600, quase Eu dei 17 Ah, mira, mira, mira Tracking foi bom, tracking foi bom Tchau 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 Tchau